Boa tarde, obrigado. Nosso jogo é o pula-carrapato, que eu coloquei aí como um game com pegada ecológica, mas é muito mais que isso. Nós somos do CLTS, o Centro de Desenvolvimento Tecnológico de Saúde, lá na Expansão, e vamos lá. O tema é febre maculosa do jogo. Febre maculosa, só para vocês terem uma ideia, hoje, não, hoje não. Semana passada eram 9.270 resultados e notícias em 2019 no Google. E nós temos, só para ter uma noção, 250 municípios entre 2007 e 2016, só naquela área do Minas, São Paulo e Rio de Janeiro, com 953 casos confirmados e 450 óbitos. Então, a letalidade é bem razoável. Esse é o nosso problema. Outra questão, que a febre maculosa, ela tem os sintomas muito próximos a qualquer outra infecção com febre específica e tem uma desvantagem. Ela não tem um diagnóstico rápido e ela pode matar em 4, 5 dias. Então, a gente precisa chamar a atenção do nosso público. E a questão é que a saúde, normalmente, costuma usar, em termos de comunicação, esse tipo de material, que é inócuo se o sujeito, por exemplo, simplesmente ignorá-lo e achar que tem que pular na água, achar que tem que jogar bola no campo infestado de carrapatos ou que tem que andar de cavalo. E ele, simplesmente, vai ignorar isso e ignora mesmo. Então, tendo de vista essa complexidade de cenário epidemiológico na febre maculosa no Brasil, como é que a gente poderia contribuir para a saúde pública? Nós pensamos em uma abordagem comunicacional diferenciada por um público mais eclético, não só em termos de entendimento, mas também no tocante às formas de prevenção a febre maculosa. Então, a gente pensou no pular-carrapato. Pela mesma lógica do André, que ele colocou, hoje ninguém deixa de ter um celular na mão e a gente tem a oportunidade de levar mensagem através de game. A relação de jogo e não jogo é extremamente importante. Eu não vou me adentrar aqui. Existe toda uma filosofia em cima do círculo mágico, onde você tem a oportunidade que o sujeito, ele aprenda com o jogo e desenvolva isso na sua vida real. Pensando nisso, a gente quer agilizar o diagnóstico para um correto manejo clínico. E para isso, a gente tem que conscientizar as pessoas que elas precisam dizer, ó, eu estive num lugar em contato com o carrapato, ó, eu estive num lugar no hotel fazenda com cavalos, ó, eu estive num lugar mergulhando numa cachoeira cheia de capivara. Esse tipo de situação que a gente quer levar com o game. Estou tentando apertar. Numa lógica de saúde única, onde a ação no profissional, seja médico veterinário, um médico ou um profissional relacionado à ecologia, por exemplo, podem ser úteis nessa ação. Para questões preventivas... Estou acabando. Sejam individuais ou sejam coletivos. E como o edital desapoiou? Ele tirou o GDD da gaveta, um projeto de game, e nós transformamos efetivamente num game. Nesse tempo foi super curto para fazer um game, mas deu certo. E as dificuldades que nós tivemos. Primeiro, minha falta de experiência. Eu toquei o projeto junto com... Pelo valor que nós tínhamos, eu tive que trabalhar com alunos. Alunos do IFRJ, jogos digitais, que desenvolveram o game. Nós tivemos a questão da remuneração, dificuldade, que eu perdi muito dinheiro trabalhando como RPA, porque a Fiotec não aceitava de forma alguma qualquer outro tipo de remuneração. Eles não podiam ser bolsistas, não podiam ser nada, só RPA. E a dificuldade também de colocar na Play Store. Tanto é que hoje eu tenho uma old version na Play Store, liberada ainda até que a gente consiga desenvolver isso dentro da Fiocruz. Bom, desdobramentos. No IFRJ tivemos algumas palestras. Teve um TCC de um aluno. Na Brasco nós tivemos o desenvolvimento. Vamos ter... Semana passada, o Congresso de Mastasologia foi falar sobre o game. E nós vamos ter, no final de outubro, o SB Games, onde a gente vai participar. E eu tenho... Estou trabalhando agora no seminário CNTS Jogos Saúde, no dia 1º, aqui no CDIAS. Ainda temos 20 vagas para cada oficina e mais ou menos umas 15 vagas para as palestras. Obrigada. Obrigada. Obrigada.